O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Sem enrolações, vamos logo falar do episódio que ao meu ver, ao meu ver, vamos lá, começou a destacar alguns problemas com o Doom Patrol. Obviamente vocês tem total liberdade para poder achar que é diferente, até porque são problemas pontuais, muito pessoais, mesmo baseado em expectativas que eu tinha na série. Mas o episódio 5, chamado Pompatrol, ele vem para poder finalizar esse episódio duplo que começou com a apresentação do Kip, o culto do livro não lido, o Decriador e toda essa história que começou no episódio 4 e agora veio com uma conclusão. Então como a gente esperava, ele continuava a partir dos efeitos do culto ter conseguido ler o Elliot e invocar o Decriador. O episódio, ele manteve todo esse clima que a série tem desde o primeiro episódio, esse clima completamente psicodélico, nonsense e etc. De coisas completamente fora da caixinha, completamente piradas. A partir do momento que os personagens precisavam enfrentar uma coisa, uma entidade, que simplesmente não ia destruir o mundo. Ele tinha a capacidade de, olhei, a coisa deixou de existir. Então Doom Patrol, ele permanece sendo maravilhoso em trazer elementos e conceitos dos quadrinhos que não é muito normal de se trazer. Nem em filmes, nem em séries. Por exemplo, lembra quando saiu o Doutor Estranho, falou que ia falar de multiverso, falou que ia trazer Dormammu? E todo mundo ficou, todo mundo que é leitor de quadrinhos ficou assim, tá como? Como é que eles vão apresentar para o público normal, o público mediano, o conceito de multiversos, o conceito do Dormammu, etc. E aí quando você vê Doom Patrol, eles trazendo o conceito do Mr. Nobody e do Decriador, você fala, é, dava. Era bem simples, na verdade. Então nós vemos que o Mr. Nobody volta e ele volta como um grande pivô, um grande personagem importante para a resolução do problema. Então nós temos um vilão sendo posto em situação não de herói, né, porque não dá para colocar o Mr. Nobody como um herói. Mas dava para ali como um, quase um protagonista do episódio e o resolvedor deste problema. Já que ele e o Chief, eles bolam um plano baseado no fato de que o Mr. Nobody pode existir em várias, várias linhas do tempo, em várias realidades, várias dimensões, de várias maneiras diferentes. De que o Mr. Nobody é essa coisa onipresente, quase onisciente e quase onipotente. Note que eu estou dizendo quase, porque o próprio Chief fala, então, e essa onisciência e essa onipotência aí, cadê? Porque você não consegue lidar com o Decriador. E aí eles trabalham nesse plano que acontece tanto no futuro, que acontece tanto no presente quanto no passado, né. E o passado está muito atrelado a Jane, uma das personalidades da Jane, uma das facetas e um dos poderes da Jane, que é... Não é que ela controla a mente, ela consegue manipular o comportamento das pessoas a partir de que ela consegue ler mais ou menos o passado. É uma coisa bem estranha, mas passou! Pô, uma das coisas menos bizarras que aconteceu em Doom Patrol é essa nova personalidade da Jane. Definitivamente é menos bizarra do que a personalidade dela que fala as coisas e vira uma palavra, vira metal e vai matar as pessoas. Bem mais tranquilo. Então esse plano, ele se baseia em criar o culto, a religião do Recriador. Que vai ser o grande antagonista do Decriador. Então, eles brincam com esse conceito, né, de que é um conceito muito batido, muito comum. Pra quem assiste, por exemplo, deuses americanos. Sim, eu tô assistindo a segunda temporada, não vai ter review semanal. Então é um conceito muito padrão de, assim, os deuses e as divindades, elas existem baseado no tanto que as pessoas creem neles e criam esses deuses baseados na crença de um conjunto de pessoas. E aí todo o plano era baseado nisso. Eu penso sobre tudo que o Mr. Nobody e o Tiff podiam pensar e passar. Esse é o plano. Tá bom, vocês estão dizendo, eu não acredito. Tô indo contigo. Então é um episódio que ele explorou um pouco mais o passado da Jane. E como eu falei lá no primeiro episódio, vocês lembram? Falou do passado de todos os personagens e menos da Jane. E que o passado da Jane iria ser importante um dispositivo de narrativa, um gatilho de narrativa durante a temporada. E é o que tem acontecido. Graças a Deus nessa aí eu acertei. Ficou meio óbvio no primeiro episódio, então graças a Deus eu acertei essa daí. E que realmente o passado da Jane é importante. Eles não terem... Não mostrarem sempre, desde o começo, não fazerem um prólogo da personagem. Pra que aos poucos vá fazendo sentido na história da temporada. Então a gente vai conhecendo mais da Jane. A gente sabe que durante... Há muitos anos atrás, Jane tava num manicômio. Essa história de muitos anos atrás é uma coisa que tá começando a me incomodar em Doom Patrol. Isso eu vou falar mais no vídeo de amanhã. Porque ficou muito, muito evidente no episódio número 6. E realmente tá começando a me incomodar. Mas enfim, vamos pular essa parte. E aí o porquê que eu falei que esse é um episódio que começou a ser um pouco problemático em Doom Patrol. Porque é um episódio muito bom. Quando você para pra olhar assim, caraca, que episódio legal. Que desfecho legal. Que maneira criativa que eles tiveram pra resolver esse problema. Manteve a graça da série. Manteve no clima. Mas quando você para pra ver, é uma série sobre Doom Patrol. E a Doom Patrol em si, os personagens principais fizeram foi bosta nenhuma no episódio. Nada. Cliff, a Jane do presente, Larry, Rita, Cyborg. Os cinco passaram o episódio inteiro assim, ó. Levantaram o braço. E aonde a maré levava, eles foram. Agora a gente tem que fazer tal coisa. Agora a gente vai ter que ir tal lugar. Agora tem que fazer isso aqui. Eles ficaram sendo levados, velho. Tipo assim, se não tivesse... É sério. Se você assistir o episódio de novo. Assiste o quinto episódio de novo. E imagina que nenhum dos personagens principais estão no episódio. Imagine que a única personagem principal que está no episódio é a Jane do passado. Você tá vendo como o episódio funciona do mesmo jeito? Acontece tudo do mesmo jeito? Obviamente vai ter que se fazer outras coisas. Só fazer umas ligaçõezinhas aqui. Mas os personagens não fazem falta. Então pra mim, um episódio sobre determinados personagens. Que a série tá se mostrando. Que ela é sobre os personagens. Não é pela história em si. Não é pela jornada deles. Não é pela aventura. É pelos personagens. É uma série focada em construir aqueles personagens. E uma série que se propõe a isso. Que se baseia nisso. Fazer um episódio em que esses personagens não fazem a menor falta. Pra mim é problemático. E eu tô tentando usar a palavra problemático. Porque eu não quero dizer que isso fez o episódio ser ruim. Eu não quero dizer que a série tá perdendo o rumo por causa disso. Eu só tô querendo apontar que existem algumas coisas levemente críticas. Por um ponto negativo que estão acontecendo. Mas a série ela mantém a qualidade da mesma maneira. É meio complexo de fazer entender o que eu realmente senti. Acho que a melhor maneira do que eu posso dizer. É que é um episódio que ao fim dele. Eu fiquei com um gostinho de podia ter sido melhor. Mas pelo lado bom. É realmente um episódio que conseguiu fazer alguma coisa. Que eu já esperava que a série fosse fazer. Que eu tava torcendo pra que a série fosse fazer. Quando a gente vai lembrar da Rita. Rita é uma personagem que sim. No quinto episódio. Todas aquelas especulações que eu tava fazendo. Se concretizaram. Realmente era isso. A série propositalmente tava me fazendo. E fazendo algumas pessoas. Terem um pouco de agonia pela Rita. Pra que a gente sentisse a evolução. Nesse quinto episódio. Você já sente um pouco mais a personagem. Muito mais humana. Você consegue justificar. Muito mais. Todo o comportamento que ela teve. Com os acontecimentos desse episódio. Dela se lamentando pelo Elliot. Dela... Dela contando pra ele. Assim. Uma das cenas... Uma das melhores cenas do episódio. Quando ela vira pra ele e fala assim. Mano. Olha só. Eu já estive no mundo. Eu já fui lá. É uma merda. As pessoas fazem isso. Fazem aquilo. E tem um monte de gente que coloca o negócio no pé. Chamado Crocs. É uma cena que... Ela consegue sintetizar muito mais. Realmente as motivações da Rita. E não é motivações pra fazer o que ela faz. As motivações que fazem ela deixar de fazer as coisas. Eu leio os comentários de vocês. Eu sei que muitos de vocês conseguem pescar isso. Conseguiram pescar isso nos primeiros episódios. Mas eu... Eu me deixo muito levar pelo que tá acontecendo. Pelo que a série tá me mostrando. E até ali. Até o episódio 4. A série não tava me mostrando muito bem. As justificativas da Rita. Eu sei que se eu quisesse... Tá. Deixa eu parar de pensar aí. Por que a Rita é assim. Eu acabaria... Eu mesmo inventando minhas justificativas. Eu sei. Eu conseguiria. Mas... O quinto episódio. Trazer. Mostrar. Esse lado da Rita. Mostrar. O como se encaixa. O como o comportamento dela é construído. Muito melhor. No episódio 6. A gente vê ainda mais. Fala amanhã. Então esse é um episódio que ele é focado mais ou menos assim. É como se ele tratasse. Mais uma vez falando sobre a minha problemática com o episódio. É um episódio que ele trata os personagens da Doom Patrol. Como assim. Vocês são personagens B. Aqui. Deixa eu... Agora vamos mostrar um personagem sobre a elite dos personagens que essa série tem. O Kip. O Chief. E o Mr. Nobody. É de... O que a série mostrou é tipo assim. A Patrulha do Destino mesmo. Foda-se. Vocês estão aí. Vocês estão aí porque não tem outro personagem. Eu não quero mostrar personagens melhores. Se bem que parando pra pensar assim. Essa é toda a premissa da série. A premissa da série é... A série já começa a te falar. No primeiro episódio que vai te falar sobre um bando de personagens bundão. Talvez eu esteja com dificuldade de embarcar na proposta da série. E por isso esse episódio tem me incomodado um pouco. Mas aí sim. Se você parar pra pensar no episódio. Sendo focado no Chief, no Mr. Nobody e no Kip. Porra, rapaz. As partes deles eram incríveis. Toda essa história de você mexer com o passado. Criar uma religião pra que durante o presente. Exista alguma... Exista uma entidade que consiga combater o decriador. E aí fica aqueles dois olhos no céu se encarando. E que o livro re-escrito é, na verdade, um cachorro. Porque foi a ideia de um bando de loucos. Num sanatório. Que decidiram ser criativos. E em vez de botar uma criança toda tatuada. Aí tem um drogado lá todo tatuado com um monte de merda. Aí, na verdade, o livro re-escrito é um cachorro. Que aí você pensa assim. Então, mas aí o cachorro tá vivo há quanto tempo? Você não pensa muito sobre esse assunto. Se você pensar demais, aí você encontra um... Talvez você comece a encontrar erro. De um patrão, sério, que você não pensa muito. Você vai. Você acredita. Você embarca e deixa a viagem te levar. E aí quando você vê que é esse cachorro que quando vier uma música, que tem um sino. Aí vai aparecer um símbolo que vai invocar o outro olho. Maluco. Quando você pensa nisso assim. Velho, nem nos meus melhores sonhos, nos meus sonhos mais doidos, eu conseguiria bolar um episódio desse. E eu jamais pensaria sequer que uma série de TV de quadrinhos iria nesse ponto. É por isso que eu falo. Mesmo com a problemática que eu tô tendo com esse episódio. Mesmo com o incômodo que eu fiquei. E aí, ainda assim, quando você olha pro episódio e fala assim. Velho, isso aqui é de crème de la crème. Eu não vou... Se você quiser, você joga no Google isso. É a nata. É você olhar assim. Mano, eu não esperava que um dia eu fosse ver uma série dessa. E aí depois no final, Mr. Nobody volta a ser um vilão. Mr. Nobody volta a querer manipular as narrativas dos personagens. Querendo implantar mais uma coisa na cabeça da Jane. Enquanto mostra como que o Niles resgatou a Jane. Como ela foi para lá na mansão do Chief. E aí vai toda aquela coisa dela pintando e falando. Quem é a Doom Patrol? E você fica. Uou, como assim? Quem é a Doom Patrol? A Doom Patrol é a equipe desse episódio? A Doom Patrol é a equipe dessa série? A Doom Patrol não é esses personagens que eu tô vendo desde o primeiro episódio? Que caralho tá acontecendo aqui? E aí a gente vai para o próximo episódio. Próximo episódio. Como eu já vi, eu já sei. Então eu não posso ficar aqui fazendo conjecturas, né? Eu não vou insultar a inteligência de vocês. Porque neste momento. Neste momento aqui. Eu me sinto até meio Mr. Nobody. Porque eu estou no presente. Numa situação de quem vê sabendo o que é uma série. Já sabendo o que vai acontecer no futuro. E aí eu finjo que eu não sei. Para levar a narrativa do presente de um jeito que eu prefiro. Será que é essa a sensação que ele tem? Mas então, eu quero saber o que você achou desse episódio. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like gostoso para nós. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com os teus brother. Tá bom? Grupo de WhatsApp, lá no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram. Compartilha com todo mundo, irmão. Compartilha com todo mundo. Faz a palavra crescer. Tá bom? Vamos todo mundo que quer fazer a palavra igual fizeram com o recriador? Vamos fazer a palavra desse vídeo. Tá bom? Espalhe essa palavra. Conto com vocês. Senão o mundo vai deixar de existir. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E descansar, soldados.